Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça suspende a ordem de reintegração de posse do terreno que abriga o projeto Quixote em São Paulo. O caso envolve a disputa judicial de um terreno onde foi construído o prédio da Associação de Apoio ao Projeto Quixote, que realiza atividades para crianças e jovens em situação de risco em São Paulo. Os herdeiros de um empresário moveram uma ação pedindo a reintegração de posse do terreno. Mas a Prefeitura de São Paulo sustenta que o local onde o prédio foi construído é área pública, remanescente de uma desapropriação e que uma eventual desocupação do imóvel pode ocasionar a demolição, causando prejuízo às benfeitorias realizadas. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia determinado a liberação da calção e os executores da ação solicitaram o mandado de reintegração de posse. No STJ, o ministro Algui Fernandes reconheceu o problema, mas entendeu que a reintegração de posse pode causar grande prejuízo social, porque afeta projetos de interesse público, de forma irreversível. Para o ministro, ficaram demonstrados que os requisitos que justificam a concessão da medida de urgência. E por isso, a reintegração foi suspensa. Abertura 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 Abertura